Você vai chamar, chama um boquegó O seu achar, seu beijo me para, se não me calme, pare-se o que? Eu bato em caço na noite, eu sei a malada Mas a bocada da vasilha de cigarro em rechaço Aí eu ligo pra você de mão ligada, você atende, tira onda, quebra a cara E foi, você não acha que foi? E aí? Um copão de um metro e setenta, e das duas pessoas não aguenta Seu macho me ajuda, se nunca, o cabelo batendo na bunda Um copão de um metro e setenta, e das duas pessoas não aguenta Aí? Um copão de um metro e setenta, e das duas pessoas não aguenta Aí eu ligo pra você de mal ligada Você tem que tirar onda com a minha cara Cê não acha um beiju Diz O cantão de um metro E da duas te espalda em meia Cê não acha um beiju Diz O cabelo abatendo na bunda O cantão de um metro se apega E da duas te espalda em meia Cê não acha um beiju Diz O cabelo abatendo na bunda O cantão de um metro e setenta E da duas te espalda em meia Essa é uma digma Segura o besteira, essa pra você é besteira Meio parceiro de Dependente Alô Cascavel, Alô Cascavel Ó, tá nóis! Quem dá duas e três aí aguenta!